Robson Santos Essa dor se decidiu não mais me ver Naquela noite eu morri E agora aqui meu coração não vai sorrir Se aquela noite você foi me abandonar Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho e sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, tá nem aí Manha minha pele, viver assim Longe de mim, tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Desde aquela noite nunca mais amor te vi Tô sofrendo o castigo de ser infiel Parece que agora que entendi Que te perdi e foi pra sempre Eu não consigo nessa casa mais dormir Se a cada noite quase morro te lembrar Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho e sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, cê tá nem aí Vai na minha pele, cê tá nem aí Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, cê tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Você não dá conta, nem aí Você não dá conta, nem tá aí comigo Vive me esnobando, ligando um ombro amigo Insisto em o que eu faço, é pra poder viver Quero deitar em seus braços, só pra te dizer que Quero só escutar sua voz E beijar você só um minuto mais Longe de mim, cê tá nem aí Longe de mim, cê tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Longe de mim, cê tá nem aí Vai na minha pele, viver assim Ora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá, abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados 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 Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão De abraçar Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Se enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Música Música Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos, o que eu quero ouvir Pode ser agora, pode ser aqui Conta comigo Para te dar Dar além do que ele Pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas Se for chuva de rosas, eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, 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 te adoro A chove aqui Chuva de rosas Música Se for chuva de rosas, eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro A chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas, eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro A chove aqui Chuva de rosas Chuva de rosas Transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musa no fogo Nem parte com o minamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saca de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte com o minamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saca de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saca de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos beijar agora